no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito e trinta e nove, nesse texto de Fabrício Carpineja aqui que a Patrícia mandou pra mim, que fala sobre o nada, né? O quanto a gente costuma dizer assim, ah, não é nada, né? Quando normalmente tá acontecendo quase que tudo, né? Então ele diz o seguinte, o nada é perigoso. Há uma tendência para o autoboicote. Conspiramos contra o que sentimos, como se pudéssemos controlar a enxurrada emocional sozinhos. A água nos olhos não é mais uma goteira, ela alagou a casa inteira, os móveis estão boiando em nossa tristeza, jamais mergulhados do que respiramos e não soltamos o grito de socorro. Não expressamos a gravidade das preocupações. Repare, sempre que alguém nota o nosso desamparo e pergunta o que houve, respondemos que não é nada. Olha, costuma ser nada nas piores horas. Quando falamos que não é nada, aí é sério. É a resposta convencional pra todas as tragédias pessoais. Pessoais, não é mesmo? Não é assim que você faz? É nada quando nos separamos, é nada quando estamos deprimidos, é nada quando a demissão vem, é nada quando adoecemos, é nada quando o filho é um encrenqueiro, é nada quando um colega do trabalho foi desleal, é nada quando sofremos bullying e também é nada quando a morte busca alguém querido. Tentamos despistar, dissimular, fingir normal, normalidade, né? Diante da enchente, levando a nossa alegria de viver. Por que não pedimos ajuda? Ou melhor, por que não aceitamos ajuda? O choro poderia secar antes do vazamento de nossos traumas, poderia ser suspenso com o afeto do outro? Com o colo, com o ombro, com as palavras amigáveis, com a mão espalmada pra nos levantar, mas escolhemos não falar nada, alegar que é nada. Boicote é orgulho, sabia? É, e orgulho é falta de sinceridade. Existe um padrão dominante em nosso comportamento pra desmerecer as impressões, a subjetividade, os pensamentos. Deixamos assim que o medo cresça sem censura. Com receio de perder algo, ficamos submersos na dor e perdemos tudo. Não querendo nos desesperar, nós somos arrastados pra fora do nosso centro e não queremos enxergar, aí enfraquecemos as nossas defesas. Terminamos por nos afogar em nossas lágrimas, mas eram só lágrimas, como é que isso aconteceu? Nunca são só lágrimas, nunca é nada. Tá aí o nosso texto do dia. E a nossa mensagem do dia é que sempre tem o apoio da loja Divina Cor. Faça uma visita, confira as novidades em roupas masculinas e femininas, nas coleções primavera e verão. A loja Divina Cor está localizada em Santa Terezinha, Bom Princípio, lá na rua Pedro Nays, próximo ao seu bar supermercado. Fone Watts é o nove nove oito zero sete cinco dois oito quatro. Loja Divina Cor, sempre com promoções especiais, visite hoje mesmo. No Ligação Total, mensagem do dia.